Olha aqui de novo, xaxá. Olha aqui de novo, xara xaxá. Olha aqui de novo, xaxando. Olha aqui de novo, xara xaxá. Oi, gente! O vídeo tá começando um pouquinho diferente hoje, porque vocês sabem, hoje foi um dia especial pra gente. Foi, muito lindo. Ai, meu Deus, fazer que nem Silvana... Vânia. A casa não me encabe. Tô aqui toda fofa, a casa não tá me encabendo. Isso, gente, a gente tá super feliz. Muito feliz. Como vocês viram aí, hoje a gente foi a nossa entrevista lá na TV Aparecida. Chorei muito. Mãe já chorou bastante, eu também. Aí a gente, hoje o vídeo tá começando de forma diferente, porque foi um dia muito diferente pra gente, né, mãe? Aí, tô gravando dessa forma aqui pra eu aparecer também, pra agradecer primeiramente a Deus, que é Ele que sempre comanda a nossa vida. Amém! É sempre Ele que... A gente planeja de uma forma, e Ele planeja de uma forma melhor ainda, e que dá certo. Então, hoje a gente tá aqui pra agradecer primeiramente a Ele, nosso grandioso Deus. E, em segundo, ao James, que é o produtor da TV Aparecida, que achou aqui a gente. Muito obrigada. Que Deus... Olha o Severino aparecendo. Dá um tchauzinho, papai. Olha o Severino. Pera aí um pouquinho, Severino. Pera aí um pouquinho. Olha, meu esposo. Ai, gente, ele fica meio broquinho. Ah? É. E... Ele não fala nada, não, mas... É, tô muito feliz. Obrigado, meu Deus, obrigado, muito obrigado, meu Deus, por tudo. Muito obrigado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. Quer falar, papai? Eu tô velho, cansado e doente. Eu tô... Tá velho, cansado e doente. É, bom, gente, até... Tá tão diferente o vídeo hoje que até papai resolveu falar alguma coisa. É, sim. Aí, pronto. Aí, segundamente, ao James, muito obrigado. Foi Deus que iluminou você encontrar a gente, o canal da gente. Muito obrigado, James, por ter entrado em contato comigo naquele abençoado dia. Obrigado, meu lindo. Obrigado. É, e ter gravado aqui esse... Essa linda entrevista aqui com a gente. Deus te abençoe. É. E, como diz a história, né? Sem mais delongas, gente. Aí, o vídeo de hoje vai ser esse. A gente tá aqui agradecendo o início. E agora eu vou botar aí o vídeo pra rodar, que eu gravei a nossa reação. Não foi, mãe? Foi. Foi. A nossa reação, a gente tá assistindo a entrevista aqui na televisão aqui de casa. Aí, eu gravei a parte aí da entrevista pra vocês. Mas, quem quiser assistir na íntegra, eu vou deixar aqui o site da TV Aparecida e vou deixar o link do canal, que tá desde ontem na descrição do nosso vídeo. Mas, hoje eu vou deixar novamente na descrição do vídeo o link do canal da TV Aparecida. Que lá também vocês vão ver a entrevista sem interrupção. Porque no da gente teve o choro de mãe, teve as minhas risadas. Aí, meio que ficou um pouquinho atrapalhado. Mas, então, é isso, gente. Espero que vocês curtam e gostem aí. Se emocionem com a gente. Tanto que a gente se emocionou. E obrigado também muito a vocês, tá? Vocês também fazem parte, sim, dessa nossa conquista. Muito obrigado, meus inscritos. Todos os meus inscritos. A gente tá citando esses nomes dessas pessoas, gente. Porque elas acompanham a gente. Elas são inscritas da minha irmã Sandra Gomes. É, acompanham a gente. Aí, eu não gravei. Mas, os outros, eu não sei como é. Mas, senão, eu falava todos. Mas, são todos os meus inscritos. Eu agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Vocês me ajudaram e estão me ajudando. Muito obrigado. Jesus Cristo que vai lhe dar o dobro. E, o menino Jesus, siga os seus passos onde vocês estejam. Onde vocês estiverem. Muito obrigado, meus inscritos, meus lindos. Desculpa o que eu tive vontade de falar. Eu não gosto de falar, mas eu não gosto de falar. Porque a gente peca. E eu esqueço. Quando a gente fala um nome de uns e o de outros, não. Porque eu sei que eu tô esquecendo de alguém aqui. Eu prefiro não citar nome. Mas, a mãe gosta de citar. Eu gosto. Porque os más que chegaram primeiro, os que eu gravei. Aí, depois foi chegando muito, foi chegando muito. Então, aí eu me entrapalho e esqueço. E aí, logo no começo, eu gravei. E eles passaram pro privado. E sempre conversam comigo todos os dias. Aí, é por isso que eu gravei. Mas, Jesus me conhece. Eu amo todos igual. Jesus me conhece. Eu amo o próximo como a mim mesma. É verdade. Agora, vamos lá rodar o vídeo. E, depois, a gente volta aqui com vocês, tá? Ela é da Vera Lúcia. Ela é uma youtuber. Adora mostrar as costuras que faz. E nota sua botinha diária, gente, no sítio. Se tivesse mais tempo do dia disponível, faria até mais de um vídeo por dia, viu? Ama se comunicar com os inscritos em seu canal. E agora ela vai ganhar mais inscritos, né? Porque você vai conhecer. Olha, já são mais de 20 mil, gente. Ama as flores do jardim. Acorda às três horas da manhã, todos os dias. Gostam de subir nos cajueiros, pra cantar. Vamos conhecer essa história legal? Agora, na Felizidade. Eita! Ficou tão meio nichada, olha. Gente, a nossa entrevistada hoje, do Felizidade, vem lá de Garanhuns, Pernambuco. Ela tem 70 anos. É a dona Vera Lúcia. Tudo bem, minha linda? Gente, é com essa alegria toda, viu? Que ela sempre aparece nos vídeos do canal dela, que se chama Sintia o Primavera Faz Bem. O canal começou despertenciosamente. Uma mulher simples e muito simpática do interior do Pernambuco, que mostra as coisas corriqueiras do seu dia a dia, mas que prende a atenção das pessoas pelo seu jeito alegre e doce de ser. Entre as coisas que faz, ela dá dicas de cozinha e ensina a costurar. Função que exerce desde os 12 anos de idade. Aí, eu ia para a sala, a casa era muito grande, casa de fazenda, que meu pai era o gênero que estava fazendo. Aí, a casa era muito grande, a cozinha grande, minha mãe na cozinha no feijão, não dava certo, de jeito nenhum. Eu ia para a sala, fiz fazer meu vestido. Aí, ela dizia, o vestido inteiro, assim, no estante fazia, que naquela época, eu chamava tubinho. Aham. Aí, fazia meu vestido, botava tubinho em cima de um portinho, fazia portada e fazia meus vestidos. Desde duas horas, o vestido estava pronto. Aí, eu vestia, a cozinha mostrou para ela. Mas, ela ficava surpresa, viu? Aí, eu disse, eita, agora ela está pegando, você está curiosa. E virou sucesso, viu? Em dois meses, já foram mais de 20 mil seguidores, né? E a senhora mostra ali, então, no dia a dia. Ensina as pessoas a fazerem tapetinho. Olha, gente, eu estou aqui começando o tapete. E a senhora gosta muito, né, dessa conversa com as seguidoras. Elas fazem perguntas, a senhora responde. Tem seguidores? Eu amo. Tem seguidores de todo o Brasil? Eu amo meus seguidores. Gosto, eu gosto de responder a eles. Gosto. Como é que a senhora chama elas mesmo? Bonequinhas de porcelana? É, minhas bonequinhas. Minhas bonequinhas de porcelana. É, minhas bonequinhas. E o que a senhora faz aí? O que a senhora planta? Gosta de mexer nas plantas? É, eu gosto de plantar safra, milho, feijão, batata, macaxeira. Olha só. E as minhas flores, meus pecos rosa, amo meus pecos rosa. Meus pecos primavera, eu amo meus pecos primavera. E eu fiquei sabendo também, vi lá, a senhora é bem sapeca, hein? Não tem medo de cair da árvore, não? Não. Não tem, eu não. Eu vi também que no quintal tem uma capelinha. Que santo que tem lá, naquela capelinha? Ele é o padrinho Cícero. E que beleza. E a senhora faz suas orações ali, acende suas velas? Acende as velas e reza o texto, faz que as velas estão. E destinado, como não dá pra mim ir pro cemitério, fazer visita a meu pai, minha mãe, meus avóis. Aí acende as velas tudo aí na capelinha. E eu tô vendo que tem imagem de Nossa Senhora aparecida dos dois lados aí da senhora. E tem também aí um cordãozinho. É devota de Nossa Senhora? Eu amo a parecidinha. Esse cordãozinho que tá aqui foi um colega da minha filha, colega de faculdade. Que trouxe, ela veio passear, conhecer a minha morada, aí trouxe. E hoje a senhora tá aqui, não teve a parecida com a gente, olha que beleza. É, então obrigada, meu Deus, então obrigada, meu Deus. Eu nem chego mais agradecido a Deus. Oh, meu Deus do céu. E agora, gente, eu chamei a filha dela, a filha Cacimula, que foi quem inventou essa história de colocar a mãe na internet. Como que surgiu essa ideia, Luan? Essa ideia surgiu há um ano atrás, quando eu vim passar a serena aqui. Ela errou meu sobrenome. Eu morava com ela. Botou faria, ela errou. Há nove anos que eu tinha ido morar em Maceió. Aí há um ano atrás eu vim passar a serena aqui, e a minha irmã, que mora aqui perto dela, tinha aberto um canal. Um canal do YouTube, né? Pra mostrar as receitas dela. Daí a minha mãe comentou comigo. Ah, Luan, eu queria também abrir um canal pra mostrar minhas costuras, mostrar eu cantando, só eu cozinhando. Ou seja, o pedido de fazer um canal veio da própria Vera Lúcia. Não havia quem gravasse os vídeos e não havia acesso à internet. Foi quando a Luana ficou desempregada. Depois veio a família. A mãe ficou doente e ela resolveu deixar Maceió e voltar para Garenhuis. Luan, você acha que esse canal fez bem com essa mãe, assim? Uma boa, uma coisa? Muito, com certeza. Porque as pessoas, quando elas chegam em uma certa idade, que ficam sozinhas em casa, todos os filhos vão embora. Eles todos ficam com uma certa tristeza, né? Alguns até deprimem, entram em depressão. Então, eu percebi que a minha mãe estava se encaminhando, assim, um pouco, pra ficar um pouco depressiva. Ela estava andando muito triste. Então, assim, esse canal, eu digo que foi uma bênção. Foi uma bênção. Porque o carinho que ela recebe dos inscritos. Eu leio os comentários aqui do ladrão dela. Digo, olha, mãe, vamos sentar agora que é o horário de ler os comentários. E ela fica feliz. Aí ela ri com os comentários, chora. Se funciona, que é uma beleza. Gente do céu, vocês sabiam que vocês caem do céu. Nós todos, nós que parecem ser felizes. Dona Vera, você está feliz, então, né? Muito feliz, eu nem sei se eu vou dormir hoje à noite. Pensando que eu não estou cantando. Olha, que lindo, é a praia. Que linda. Eu não sei, estou muito mal cansada. Dona Vera, muito obrigada. Luana também, viu, parabéns pela iniciativa. E sucesso para esse canal maravilhoso. Obrigada. Obrigada a você, minha linda. Muito obrigada. Beijo. Beijo. O que amo, minha linda. O meu lindo Jesus fica até os passos onde quer que esteja. Ai, eu não sei. Parabéns pra mim. Uhul. Uhul, dona Vera, olha, chegou esse beijo aqui, olha. Outro beijo para a senhora, viu, para a filhona. Deus abençoe vocês, essa casa gostosa. Essa alegria maravilhosa que tem nessa casa. É, que velha Lúcia, né? Lúcia de luz, né? E essa senhora é repreta aí da luz, da alegria, da fé, da bondade, da simplicidade. E ela disse uma frase muito bonita. Ela falou assim, todo mundo nasceu para ser feliz. Realmente, né? Não aceite viver infeliz, viver triste, viver aí amargurada pela dor, meio que se arrastando pela vida diante de tantas coisas pesadas que você carregue, né? Deus te dá força, conte com a força da sua família, conte com a força o apoio dos seus amigos. Deus nos criou para sermos felizes. E a felicidade verdadeira acontece quando nós também colaboramos para levar um sorriso para alguém, para colocar uma alegria diferenciada no coração de outra pessoa. bem pensado, sabe? Bem falado. E olha, sabe que o nosso... Tu gravou, tá gravando? Tá gravando. Tá gravando. Muito feliz. Sabe por quê, gente? Tá feliz, mãe? O amigo Breno está conversando. Muito. Ai, gente, tem uma realização aqui, viu? Ela sempre assiste os programas de TV, né, mãe? Sempre quis. Ai, gente, eu já vou pedir pra você. Tô muito feliz. Fui baixar o volume da TV, gente, pra ela dar o depoimento dela. Tô muito feliz. Tá realizada, né, mãe? Porque, ô gente, ela assiste o programa da Fátima Bernardes, assiste os programas aqui de TV, né? E eu sabia que ela sempre quis participar de um programa de TV. Então, eu tô realizada, ela tá realizada. Tô realizada. Deus foi perfeito, Deus é maravilhoso, minha gente. É uma grande bênção aqui a que a gente tá recebendo hoje, viu? Amém. Amém. O primeiro beijo de hoje vai pra aniversário antes de 15 anos, a Luna. Minha bonequinha de porcelana. Meus parabéns, Jesus Cristo, te dê saúde, paz, amor, harmonia. Tudo que tu deseja na tua vida, que realize os seus sonhos. Que nós todos merecemos. Nós todos merecemos. Isso mesmo. Beijão. Luna, feliz aniversário, que Deus realize todos os seus sonhos e projetos. Amém. E que hoje esteja sendo um lindo dia pra você, viu? Amém. Um beijo também pra sua mãe, a Nara Figueiredo, uma pessoa muito especial também. Um beijo, minha linda, pra você, minha bonequinha de porcelana. É. Tá me acompanhando lá no Instagram, a gente conversa bastante. Pronto. Ah, segundo beijo de hoje vai pra Marlene Antoniana. Marlene, um beijo. Pra Vinícius Gabriel, lá de São Miguel dos Campos. Parei o vídeo, gente, porque... Foi pra ser um pedreiro aqui perguntando se ia comprar do cimento pra fazer aqui um serviço. A Luana disse que ainda não comprou o cimento, ficou pra amanhã. Falta o cimento, ficou pra amanhã. E a gente parou no beijo de Miguel, lá de São Miguel dos Campos, Alagoa. Um beijo, Vinícius Gabriel. Um beijo, Vinicinho. Eu tenho um neto, Vinicinho, que é o filho da Veridiana. Lindo, Vinicinho. Parece uma rosa. Deus te abençoe, Vinicinho. E dê um beijinho na Veridiana e outro na L. Marcia Melo, de São Paulo, um beijo. Um beijo, Marcia, minha linda. Raquel Cardoso, de Santa Catarina. Raquel, um beijo. Pra Nicolas, Davi e Líndice Vitória. São os netos da Idenir. Idenir, é. Um beijo, minha linda. Beijo, meus lindinhos. É o Nicolas, Davi e Líndice Vitória. É três, é quatro. Três netinhos da Idenir. Um beijo, Lidenir, seus três lindinhos. Seus três netinhos lindos. Pra Isabelle, de Betim. Um beijo, Isabelle. No seu coração. Pra Cleusa Bortolazo. Cleusa, minha linda, um beijo. Um beijão. Pra Marcelo Ferreira, de Minas Gerais. Marcelo Ferreira, um abraço bem forte. Um beijo. Pra Rejane, de Santo Antão, Pernambuco. Rejane, minha linda, pernambucana. Eu sou também pernambucana. Um beijo. Um beijo, Rejane. Eu leio todos os seus comentários. Ela gosta de comentar bastante. Obrigada. Num vídeo só, ela deixa três, quatro comentários. Obrigada, minha linda. Obrigada, minha bonequinha de porcelana. Pra Val Leite. Um beijo. Val Leite? Uhum. Val Leite, minha linda. Eu gosto muito do queijo. Pra... Assim, porque o leite faz queijo, né? Eu gosto muito de queijo. Quem é o leite que faz queijo? Um beijo pra Elia Cadeng. Gostei muito, viu, Elia Cadeng? Da adaptação que você fez da música da Panela Azul. É, minha linda. Um beijão. Obrigado pela música da Panela Azul, minha bonequinha de porcelana. Ficou show. Ficou show. Pra Aldiane Ramos. Aldiane, minha linda, eu não encontrei o seu e-mail que você disse que mandou pra mim. Me envia novamente ou me procura no Instagram? Um beijo, minha linda. Marilda Germiniani, lá de Pato Branco. Um beijo, minha linda. Cleide Caciolo, da... De Ara... Aradu... Ah, não lembro mais, não. Aracuara, alguma coisa assim. Um beijo, minha linda, pra você. Pra Neide Araújo e o seu netinho Arthur. Neide, Neidinho, um beijo pra você e seu neto Arthur. Eu tenho o sobrinho Arthur também. Pra Vitória e o seu filho Matheus. Um beijo, Matheus. Não, peraí. É Vitória e Matheus, os filhos da Íria, lá de São Paulo. Um beijo pra vocês todos, meus lindos. Pra Fátima Tapetes. Ela entrou em contato comigo pelo Instagram. Um beijo, minha linda. Fátima, um beijo, minha linda. Ela faz tapete, é? É, é. Faz tapete também. Um beijo pra Jerusa Maciel. Lá vai meu beijo, minha linda. Jerusa, um beijo, Jerusa. A Jeruzinha aqui da máquina de mãe chama Jerusa também. Um beijo, viu? É lá do Rio de Janeiro. Ai, meu Deus. Um dia eu vou aí. É, eu vou. Lindo Rio. Eu tenho uma colega no Rio de Janeiro. É, um beijo, viu, minha linda. Pronto, gente. Esses foram os beijos de hoje. Carmelene, que mora no Rio de Janeiro. Filho da minha colega Socorro. É. Pronto, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Mais uma vez, muito obrigada a todos vocês. Todos que conseguiram assistir lá a entrevista. E os que não conseguiram assistir, eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo. Pra vocês assistirem no canal da Aparecida. E tem o site também da TV Aparecida. Que tá disponível lá. Entrevista na íntegra. Um beijo, minha linda. Tchau, que beijinho doce. Foi ela quem trouxe de longe pra mim. Abraço apertado, susteiro dobrado. E amor sem fim. Uhul! Eu amo vocês. Tchau. E aí Tchau, que beijinho doce. Tchau, que beijinho doce.